Oi gente, bom dia pra vocês. O dia nem clareou, vou até acender a luz. O dia nem clareou por inteiro. Já tô com os olhos abertos, a menina preguei os olhos essa noite. A cesariana a noite inteira. Ah, coisa minha. A Jennifer, escutando a música numa zartura, numa zartura, que pelo amor de Deus, a outra ela pensa que ela é Jennifer, só porque ela tem um nome internacional. Ela só quer escutar música internacional de tic 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 tic. Ela pensa que é inglês, chatola. Oi, eu tô com a cabeça já assim, ah, 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 tô quentando. Agora o dia ainda tá escuro. E eu fui agora no quarto do rapaz, que eu fui fazer xixi, já passei no quarto do rapaz. O Vanderlei não tá, eu tô apavorada que esse rapaz não tá em casa, Jesus. Não é hora dele ainda aí, que às vezes ele já levanta bem cedinho pra ir, né? Mas ainda não é hora dele ter ido. Onde é que anda esse Vanderlei? O que é isso, meu Deus do céu? Escuta, escuta, escuta. Vanderlei? Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí do lado de fora? Fala agora, ô Carlos, para sempre na sua vida. Tem alguém aí? Eu te bebo dormindo. Ah, meu Deus do céu, não é triste, não. Tô espiando aqui, uma vez não tem ninguém. Ô, Vanderlei, o que que tá fazendo aí com as tefas aí embaixo das coisas, Vanderlei? Tu te arranca daí, rapaz, tá vocês dois aí atrás da moita, e todos dois atrás da moita, vocês dois? O que é isso, gente? Não tá o Vanderlei, Steffi, aqui em baia da moita? Hora dessa que é seis e pouca da manhã, já acordei todo mundo dentro de casa mesmo. Ô, rapaz, vem cá, me explica isso aí, o que que tá fazendo aí com as tefas? Não tô dizendo pra vocês, que a gente não pode dar mole. Ô, 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 conta pra lá. Corta tudo agora, eu quero ver agora na minha frente, que vai falar bem na minha cara, eu quero ver. Ah, diz que a... Pousa agora, diz que a Zanza e o Nirto, agora não, não faltava mais nada, a Zanza e o Nirto brigaram. Era, quando é eu e o Tibera, agora é a Zanza e o Nirto. Diz que brigaram, ela mandou, ó, um Led Zeppi pro Vanderlei, que a Steffi tava vindo pra cá pra ir pra escola com esse. Olha, eu vou dizer pra Zanza, ela que não me vem com essas coisas pra cá, não. Por que vim mandar a Zanza pra cá na madrugada? Vim pra cá deixar a Zanza aqui pra ir pra escola, porque amanhã não pode levar a guria pra casa. Aí tá os dois ali conversando, esperando o dia clarear. É bonito, né? Vocês fizeram o quê? Não fizeram nada? Olha, vocês, o Vanderlei tu não és. Não, só que falta... Vá, para vocês, Deus. Só que faltava mesmo. Tu não és vegetariano que leva a rapariga pra trás da moita e come a moita. Eu vou atrás mesmo, ó, de guri pequeno, com o hormônio burbulhando. Olha, passa vocês, Deus, pra cá. Passa pra cá. Eu quero dar-te na cara, o Vanderlei. Eu quero dar-te na cara. Vai dar-te uma vez. Entra para ele. Entra para ele. Vai, vai, vai. Vai. Tu também, Steffi. Tu também, tá? Ai, meu... Minhazinha, né? Ah, é coisa pra mim incomodar bem que dizem mesmo que filho criado é trabalho dobrado. Entra, você e Deus, senta aí, que eu vou fazer um café preto pra você e Deus tomar. Sonhava. Ai, eu vou conversar com a Zanza hoje. Oi, não passa. Anda, tu também, te senta. Gente, tem que ter dez olhos em cima de filho, filho adolescente. O que é isso que é? Que Nossa Senhora nos proteja. Amém, Jesus? Oh, barbaridade. Que doce. Vou dar um café bem forte pra parar o fogo de vocês. Um bom dia que seja, né? Nem clareou. Bárbara, o que vai ser nessa quarta? Hum. Um bom dia que seja, né?